vai rapaziada, olha só como o coleiro fica essa aqui é a parte 3 em, continuando da última aí ó, parte 3 vão ficar 3 vídeos aí de 10 minutos galera, uma média de 8 a 10 minutos aí, beleza? ó, faz uma puxadinha top aí ó como ela vem galera, olha que coleira bonita, preta, preta, preta galera e não vai achando que ela é mansa não, ela tá aqui assim pertinho por causa da fibra que ela tem ela tem que ir lá e ó né ó 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 que coisa linda galera ó ó ó Se inscreva no canal. 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 E é isso aí, rapaziada. Essa foi mais uma puxadinha aí, ó. Coleira forte aí, ó. De fibra. Cantando muito. O Bradocão fica atrás, né, galera? Passarinho bom demais aí de puxada. É, menino. É, menino. Ó o meu menino aí. É isso aí, galera. Passarinhada fica louca. Só puxada de respeito aqui, ó. Bradocão. Ainda tá com as costas pardas, galera, mas já tá com o peito pretão, ó. Ó, ela viu que ela veio na minha mão, galera. Quer ver ela vir na minha mão? Ó. Já tá com as costas pardas, ó. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.